Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás e efeito estufa na matriz energética. Vocês não têm vergonha não de votar num presidente desse aí, mitiroso? Vocês estão vendo aí a mentira que ele implantou aí com vocês? Vocês não acordam não. O que vocês têm na cabeça de colocar um cara desse para comandar o país? Responda aí, Petit, nos comentários aí. Pois é, pessoal. Nosso país está em boas mãos. Apenas aí três meses, caminhando para os quatro meses de governo. Você viu aí o caos que está no Brasil, né? Só está acontecendo o que é bom no Brasil. Aí as narrativas desse cidadão aí caem por terra, né? Se eu tivesse votado num cidadão desse daí, Eu acho que eu estaria morrendo de vergonha da minha família, né? Mas faço L, faço L. Sim, vai cair. O presidentezinho de vocês vai cair logo, logo. Comenta aí embaixo, patriota. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Chupa, cacana é doce.